Hum, não é de hoje que vários famosos se arriscam no pleito eleitoral, loucos por uma cadeira na Câmara, na Assembleia, deputado, senador e nessa última eleição. Como foi o resultado para os famosos? Alguns ganharam, outros perderam e alguns passaram até vergonha. Mas você sabe tudo? Quantos votos tiveram? Quer saber? Então curte, comenta, compartilha, bloco social, eleitoral, tá começando. Hum, curtiu o vídeo, curtiu? Então vamos começar com os vencedores. Tami Miranda, filho da Gretchen, até que enfim conseguiu uma vaga na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Ficou em nono lugar com 43 mil votos. Também teve o apresentador do reality show Operação de Risco da Rede TV, o delegado Palumbo. Bom, ele ganhou em terceiro lugar, teve mais de 100 mil votos em São Paulo. Outro famoso foi o médico policial e também protetor dos animais, Felipe Beccari. Ele é super famoso nas redes sociais e ficou em quarto lugar com quase 100 mil votos em São Paulo. Muito voto! Olha só, a primeira transexual, travesti eleita de São Paulo, negra, assumida a Erika Hilton, ficou em sexto lugar com mais de 50 mil votos. É muito voto para representar a turma LGBT. A rainha do funk, a mamãe do funk, Verônica Costa, ganhou pelo sexto mandato para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A mamãe tá podendo seis mandatos e muitos votos. Mas vamos falar de quem perdeu, vamos falar do Celso Russo Mano, pela terceira vez candidato a prefeito de São Paulo. Ficou em quarto lugar com pouco mais de 10% dos votos. Ele acreditava que dessa vez, dessa vez ia, mas não deu. Também não deu para o Celinho do Fat Family. Muita gente lembra do Fat Family, grupo famoso nos anos 1990. O vereador teve pouco mais de 900 votos, 919 pelo PTB. Outro famoso que disputou mais uma eleição foi Chiquinho Scarpa, playboy famoso por suas excentricidades. Chip na ex-namorada, pode ou não pode? Teve pouco mais de mil votos e também foi derrotado. O Kid Bengala, famoso por ser ator de filmes adultos, dessa vez teve 913 votos. E não conseguiu levar tudo dele grande à Câmara dos Vereadores de São Paulo. A lista continua. Quem também não conseguiu vencer foi o ex-jogador do Corinthians, Dinei. Dessa vez, ele teve pouco menos de 3 mil votos. Essa não é a primeira eleição do Dinei, mas foi a primeira eleição da Leilani, Mulher Maravilha. Lembra do acidente com o jornalista Boechat? Pois é, ela conseguiu 2.700 votos e não conseguiu se eleger para a Câmara dos Vereadores de São Paulo. Quem também não conseguiu foi mais um craque do Corinthians, o Marcelinho Carioca. Corinthians, Flamengo, ele teve 7.571 votos e aí não conseguiu se eleger. Quem também não chegou à Câmara dos Vereadores de São Paulo foi Mauro Image. Ela que já foi candidata a senadora, dessa vez teve 6 mil votos pelo DEM e, infelizmente, dessa vez não deu mais uma vez para Mauro. Olha só, a dupla Pepe e Neném tinha uma candidata, a Neném. A Neném teve menos de mil votos e, infelizmente, também não vai conseguir chegar na Câmara dos Vereadores de São Paulo. A mesma coisa aconteceu com Renata Banhar, a famosa na banheira do Gugu, ex-esposa do cantor Frank Aguiar. Ela teve 3.400 votos. Ela sempre frequenta as delegacias de São Paulo buscando o direito das mulheres. Nem a dupla Zezé de Camargo e Luciano conseguiu eleger o Eliton Camargo. Muita gente sabe que ele se envolveu em polêmicas. Teve pouco mais de 7 mil votos. Bom, dessa vez Gretchen venceu. O médico ex-BBB, 17, Marcos Herter, não conseguiu seguir os passos de Jean Willits e perdeu para vereador em Sorriso, Mato Grosso. Teve menos que 500 votos. A mendigata, ex-plânico Fernanda Lacerda, ficou na suplência em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo, com 143 votos. Ficou na suplência pelo PSDB. Olha só, o Dr. Ray, Dr. Hollywood, disputou a Câmara dos Vereadores de Vagem Grande em São Paulo. Teve 517 votos e também ficou na suplência. Lembra dela? Valéria Monteiro, jornalista e ex-fantástico, disputou a Prefeitura de Campinas, São Paulo, como vice-prefeita. E teve pouco mais que 1% dos votos. Roberto Dinamite disputou a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Se no passado, até que ele conseguiu, dessa vez não deu certo. Hum, tem mais, tem mais gente chegando. Tem Raíssa Oliveira, que é rainha de bateria da Beija-Flor. Ela ficou na suplência lá em Nilópolis, no Rio de Janeiro, para o orgulho dos carnavalescos. Diego Hipólito, apoiado por Michele Bolsonaro em São Paulo, conseguiu 4 mil votos. Mesmo assim, não se reelegeu para vereador. Tem mais, tem aqueles que nem concorreram, como Ardemir da Guia, ex-craque do Palmeiras. Muita gente lembra dele. Sua candidatura ficou subjúdice. Ele nem disputou a eleição. Quem também lembra da Milena Benfica? Ela é esposa do goleiro Jean de São Paulo. Teve aquela agressão nos Estados Unidos. Ela disputou a Câmara de Salvador e foi derrotada. O Doutor Bactéria. Doutor Bactéria, super famoso no Fantástico, nas redes sociais, também não conseguiu se eleger. Teve menos de mil votos na capital paulista. Mais um, dessa vez o Jonathan Poncio. A família Poncio, super famosa. Investe muito em ficar famoso. Bom, ele desistiu do pleito depois que cometeu uma garfe nas redes sociais. E aí, você votou em quem? Você votaria num famoso para uma eleição aqui no Brasil? Sim ou não? O que é que você acha? Famosos são melhores para ser candidatos a vereador numa eleição? Sim ou não? Tem gente que vota sim pela pessoa, pelo candidato ser famoso. E tem gente que não. Mas e você? O que é que acha? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha. Um beijão. Bloco social. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.